Oi gente, hoje eu vou te ensinar um dos bolos mais gostosos que você vai fazer e olha, é daquele sabor que eu adoro né gente, milho com fubá só que dessa vez é super diferente e muito fácil é um bolo pudim e acompanha aqui comigo aqui na panela a gente vai colocar uma xícara de açúcar refinado e aqui eu já estou ligando o fogo no alto e eu vou mexendo até esse açúcar derreter minha panela aqui é grossa e se a sua for fina você põe no fogo médio o açúcar começou a derreter, agora é só a gente continuar mexendo até ele derreter totalmente o açúcar já derreteu e agora aqui eu vou colocar um quarto de xícara de água ou 50 ml aí você vai mexer assim com a espátula inclinada para esse vapor não queimar sua mão e um quarto de xícara que eu estou usando aqui é 50 ml aí você vai pondo assim aos poucos e vai mexendo e a cada vez que fica assim cremoso você põe mais um pouquinho de água e agora que eu já terminei de colocar a água eu já tiro do fogo está prontinha a calda e a gente já vai jogar aqui dentro da assadeira e essa assadeira aqui que eu vou usar tem 22 cm por 9 de altura e agora enquanto eu bato o bolo essa calda aqui vai esfriando na assadeira e para fazer o bolo você vai colocar aqui na vasilha 3 ovos inteiros aqui são ovos grandes e eu vou bater por um minutinho já bati bem os ovos e agora aqui a gente vai colocar uma xícara de óleo se você não tiver óleo pode ser manteiga ou margarina na mesma quantidade em temperatura ambiente e uma xícara aqui é bem importante para o bolo ficar bem fofinho eu vou bater um minutinho olha só que lindo que já está e agora que eu já bati eu vou acrescentar uma xícara de açúcar refinado pode ser cristal ou demeralho eu vou bater mais um minutinho já bati né gente e agora aqui a gente acrescenta uma xícara de fubá mimoso ou fubá fino ele é só um pouquinho mais grosso que farinha de trigo uma xícara de farinha de trigo sem fermento uma colher de sopa rasa de fermento em pó e uma xícara de leite imagine uma massa maravilhosa, deliciosa e bem fofinha agora eu vou dar uma misturadinha e vou bater aqui por dois minutinhos dá uma olhadinha aqui que massa mais linda ficou prontinha e agora eu já vou colocar sobre a calda e agora que a calda já está quase totalmente fria a gente vai empurrar ela assim em toda a lateral da assadeira e também aqui no canudo aí você ajeita também aqui no fundo né e já pode jogar o bolo aí desse jeito a gente inacreditável né e agora gente eu vou deixar aqui de ladinho enquanto eu vou bater o pudim e pra fazer o pudim é muito simples olha só o que eu vou colocar aqui no liquidificador três ovos uma caixinha de leite condensado uma latinha de milho em conserva sem água aqui não serve milho cru e uma xícara de leite e agora eu vou bater por cinco minutinhos prontinho agora a gente vai coar esse pudim e aqui gente é bem rapidinho ele coa bem fácil e é só você passar a colher né e aí a gente já joga ali sobre o bolo eu já coei uma parte aqui do pudim e já estou colocando aqui sobre o bolo e agora eu vou coar o restante e já vou colocar aqui por cima já coei tudo e agora é só levar pro forno a 200 graus no banho maria e aqui na assadeira eu estou colocando água bem quente e um pouquinho de vinagre pra assadeira não ficar escura e já vou levar pra assar e aqui por enquanto vai ficar 45 minutinhos e o bolo gente ficou aqui no forno por 45 minutinhos e se você colocar um palitinho assim meio palito aqui ó o palito sai seco e limpo tá vendo? bem aqui só a pontinha que sai úmida que é o pudim e agora a gente vai cobrir com papel alumínio e agora gente eu vou levar pro forno de novo e vai ficar ali por 30 minutinhos e dá uma olhada gente já ficou os 30 minutinhos no forno de novo né e agora a gente vai tirar daqui e vai deixar na geladeira pra esfriar mas eu vou te mostrar como que ele tá ó o bolo continua aqui em cima tá vendo? e bem assado ó tá? e agora é só gelar bem eu vou deixar uma hora no freezer e depois mais uma hora na geladeira ou 5 horas na geladeira ou até ficar bem geladinho já gelou e agora é só desenformar e agora a gente vai inclinar assim a assadeira né e agora é só a gente passar a faquinha aqui na lateral do bolo e também no meio do canudo e agora a gente vai girando assim olha tá vendo? e vai vendo que ele vai se mexendo um pouquinho até porque ele já tá solto aí a gente deixa o ar entrando aqui e já pode colocar no prato caiu agora vamos ver como que ele ficou olha isso gente que lindeza e gente olha que obra de arte que ficou deu certo hein cara gente presta bem atenção nessa maravilha muito pudim e delicioso e um belo bolo de fubá e aí quer ver por dentro? olha que espetáculo e esse daqui gente é todo seu já tô pegando né olha a textura disso gente que maravilha aceita? gente se eu te falar que é o melhor bolo que você vai comer meu Deus tá espetaculoso e lógico né que eu já vou pegar mais um pedação aceita? gente olha o meu olho brilhando pra essa gostosura eu sou super fã né de receita com milho e fubá agora juntando esses dois olha de desmaiar de tão gostoso que tá é um dos melhores bolos que você vai comer e ainda assim um bolo bem leve e um pudim delicioso e não ficou muito doce ficou docinho no ponto certo e merece aqueles beijos de verdade né delicioso você tá desmancha na boca você viu? sumiu meu Deus é muito leve muito perfeito sem comentários né gente mas eu tenho que comentar esse bolo com esse pudim vai ser tão mas assim tão bem vindo aí na sua casa que quando você fizer todo mundo vai comer rapidão porque ele é leve gente mas tão leve que parece mesmo é uma sobremesa então olha já faz correndo porque ele é muito perfeito faz aí porque bolo pudim assim é tudo de bom é uma coisa que eu já acumulou